Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 E para o segundo jogo, depois de quebrar 50 teclados, ele voltou e veja no que deu. Tentou até que conseguiu atordar, mais um hit. Nossa, acabou ali tendo teammate, agora o Rastad com uma situação complicada, ele não tá na torre, ele ficou invisível agora no teammate. Foi pra cima do Ferro, que fez um ataque básico. First Blood no Rastad. E o Toboco, extremamente emocionado, deu até aquela lagada. Temos, não só temos, é, o... E por fim, o Jukes, entrou na conta do Rastad, e por isso, a partida terminou assim. Utiliza muito bem sua sombra, vai pra cima agora do Fênix. Pensamento de soldadização dos dois lados, tem a barreira também agora na sequência. Enquanto isso, não poderão ser causado, Rastad tá ali sofrendo dano de soldadização, meu Deus, ataque básico! First Blood no Rastad, e dos mínimos detalhes, Lunace! E o Boludo, como podem ver no replay, mostrou que realmente, quem dá a cu, dá sorte. Aí ele sofre mais um dano... Três de vida! Três! Três de vida! Depois, o Toboco disse que o Yoda... Ele não é bobo não, quer dizer, ele é meio bobo assim e tal, porque o pessoal, mas ele é bobo do que... E em seguida, estava tão feliz, que até colocou o monstro pra fora. Saiu da jaula o monstro! Na sequência, foi a vez do Zé Emerson enfrentar o Yoda, e já de início, o Tobocat disse isso. O que que foi? Você falou que a gente não tava? Tá louco? A última vez que eu vi o marido chamar a esposa de louca, cadeiras voaram. E o Zé Emerson parecia estar um pouco nervoso. E depois, deu essa bela ult pra prender o Yoda, em segurança, embaixo da torre. E no final, o Yordão fechou o jogo com o famoso Soled. Direito, agora vai pra cima mais uma vez, também utiliza o seu ultimate e tenta segurar o Yoda. O Yoda vai devolver o mito desse dano, mas ainda assim vai sendo eliminado o Zé Emerson. Vai pro ataque básico na disputa final. Um batendo no outro, quem fica com o Force Blood? Force Blood nas mãos do Yoda! Já no intervalo, o Zé Emerson disse que queria... Mostrar o Bilalui. Agora, na hora dos piques, descobrimos que alguém ali gostava de inventar. E olha uns bichos estranhos, né, cara? E dentro de jogo, o Tobocão deu aquela zoada pra cima do Grátis. Grátis, eu não sei se você tá solteiro, mas aqui a gente também faz a nossa campanha grátis. Porque ela é meninas e meninos, não sei qual é a orientação do Grátis. E no final, a Cassioloira entrou em ação e a partida terminou assim. Ficar o Kled, olha, foi pra cima, faz a troca, ele ainda tá em cima da montaria. Agora tá ausente ali da montaria, sediado em cima dele também. Agora as peças dovas, muito dano, sendo casadas, ação na sequência também. Ação agora do Kled, meu Deus do céu, ele o dano, um, foi pra cima, o Yoda! First Bandido Yoda! Esse foi o X1 dos Estreloiros, falou pros Eds, até o próximo vídeo com muito mais jogos. Porém, se tivermos Rastard contra Yoda, fiquem espertos, porque vai ser... Melhor que o Jessa na testa. Se gostou, não se esqueça de ativar o sino aqui embaixo. Deixe também seu gostei e compartilhe com seus amigos pra nos ajudar. É nóis!